A reportagem do programa Sábado Espetacular na TV Caririá Sul se encontra aqui, assunto São Domingos, nossa beleza aqui, agora tadinha dá pra você ter umas imagens mais bonitas aqui. A reportagem aqui do programa Sábado Espetacular na TV Caririá Sul. Mais uma vez chegando aqui, ó aqui Michel, como tá aqui, água aqui. Vamos ver aqui como tá, ó, aqui tem bem pertinho aqui, 26 centímetros. Achei que tinha baixado, hein? 26, aqui. Então 26 centímetros aí pra o açude sangrar, quer dizer, uma chuva aí. Segundo vai sendo mais pedido de joias ali, uma açude aqui, uma chuva aqui de 50 milímetros de sangue esse açude. Sangue, né? E o sangradouro, ele vai pegar mais aqui, mostra aqui o chão, mostra aqui o chão. Vai pegar aqui mais uns 10 centímetros pra atravessar aqui, porque aqui é um pouco e meio alto. Tá bem pertinho, tá muito tempo aqui, 13 anos, a última vez que esse açude sangrou, foi no último dia 29 de abril de 2009, né? Tem um rapaz pescando ali, observa ali, ó. E parece que ele tá pegando algum peixe. Olha ali, ó. Deu um zoom aí nesse rapaz aí. Tá pescando. Quer dizer, aqui você pode pescar daqui, né? Você pode pescar daqui. E aqui o movimento é grande, né? As pessoas chegando pra olhar o movimento, as pessoas vindo. Quando sangrar esse açude, vai ser realmente um ponto turístico, porque os pessoal vão tomar banho aqui. Toma banho aqui, realmente, nesse sangradouro. 26 centímetros, 95 da sua capacidade total. Isso quer dizer, com uma chuva de 60 milímetros, 50 milímetros, vem sangrar esse açude depois de 13 anos que sangrou o açude em São Domingos, que abastece aqui a cidade de Caririassu, né? Que ali, mais ou menos, a gente mostra aqui o sangradouro, que é a parede aqui. Aqui o sangradouro aqui. Aqui vai ter que colocar, vai ter que colocar aqui umas correntes. Que já era pra ter colocado as correntes aqui. Corrente pra gente sangrar aqui, a pessoa pode descer aqui. E aí um acidente grave. Aqui já era pra ter colocado as correntes, né? Corrente forte. Aqui, ó. As correntes fortes aqui. Porque se for corrente fraca também, não aguenta não. É algo muito pesado. Eu não sei se vai ser aproveitada essa corrente aqui. Esse pedaço aqui. Mas se ele ter colocado aqui duas correntes, os correntes, um jeito aqui. Até, parece que até pintaram, pintaram aqui. Esse bicho de branco. Acho que não, não sei se tá pintado. Aqui, ó. Chega a gente toda hora ali, você tá a gente observando. Todo jeito, chega a gente toda hora aqui pra observar aqui o açude. São Domingos, aqui, em Caririassu, né? Uma beleza de açude. Aqui o sangrador e realmente, ó, a lama da alga já chegando aqui, né? Já chegando aqui pra sangrar. Mais uma vez, mostrar aqui, né? Você vê aqui, né, tanto peixe, né? Você pode pescar daqui. Então, ó, bem pertinho aqui do fio, né, Michel? Ó, aqui, bem pertinho. Então, hoje, deu uma chuva hoje de 60 milímetros. Tá bom pra chover. 60, 50 milímetros. Segundo Perugóis, porque os açudes estão sangrando pra dentro. Se você der uma chuva aí de 50 milímetros, 60 milímetros, esse açude pode sangrar hoje. Ele disse até que ia me avisar na hora que estiver sangrando pra gente vir e fazer aqui a reportagem. Então, hoje é o quê? Hoje é segunda-feira ainda? Segunda-feira? Hoje é dia 20 o quê? Pelo amor de Deus, homem. Deu uma pausa pra eu saber. 5 de abril de 2022. Hoje é dia 25 de abril. Então, a segunda-feira, né? E açude aqui. Ainda é dia 25. Hoje é desse mês aqui. Ainda falta aí uns 5 a 6 dias pra terminar. E com certeza esse açude sangra. Então, olha lá que esse margem aqui espetacular. Deu um zoom aí, né? Essa beleza de açude. Cerrando aqui. Cerrando aqui mais uma reportagem para o programa Sábado Espetacular na TV Caririassu. E aí E aí